Música 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 Tati Meu Fudeu Liga pra ele O número tá aí Tem só ele de filho? Não, tem quatro Ele é o mais velho, tem mais outros três Tu merece tudo isso, sabia amor? Você sabe o que eu mereço? Mereço mesmo é ganhar dinheiro Com o meu próprio trabalho, é isso que eu mereço Amor, meu amor, presta atenção A torna é a gente A torna não precisa tomar banho A torna precisa lavar roupa A torna não precisa nem comer Mas o que precisa Pra fazer um filme, afinal? A gente percebeu que a cidade tá toda desaparecendo Na hora de você me ouvir, Alice Você tem que parar com essa obsessão de cuidar de quem vai morrer Parece que você quer compensar com os outros O que você não fez pelo seu marido Do que você tá falando? Do que eu devia ter te... Eu sou o Ederson Jofre Essa é a minha história E a do meu pai Me fez homem Me fez um campo que é o mundial de boxe Simbora Um, dois, três Camisa verde claro Calça Saint-Tropez É proibido o músico na piscina, simbora Ainda mais crioulo como você Que louça Todas as vezes que eu subo no palco Eu estou representando um homem simples Brasileiro Mas você tem duas Mercedes Aonde você tá querendo chegar? Negão não pode ter carrão?